Música Aquela malhada, vai essa daí de novo Aquela malhada sinistra, vai Que isso, hein, moleque Mais uma, mais uma Mais uma Estufa o peito, deixa as costas reta Deixa as costas reta Ó, ó, assim, ó, costa reta Isso, agora puxa Boa, moleque Duas agora, um, encosta mais uma Encosta reta Boa, deixa aí, que isso, hein, moleque Forte, caraca Cuidado pra cair no seu pé Josh não, hein, Josh Vai, Josh Vai, tenta Cuidado, Josh Mais um, Josh Mais um, vai Esse aí vai, Pedro, não Vai, Pedrão Vai se travar aí, Thiago Vai se travar aí, Thiago Vai se travar aí, Thiago Cuidado pra me pegar no pé Cuidado pra me pegar no pé Aí, ó, galera Galera de Niterói aí, ó Principalmente lá em Santa Rosa, ó Tem churras, kits aí, ó Daqui a pouco o bicho vai pegar aí No aniversário do Joshua hoje, ó Aí, ó Carma, dá tudo ali, ó Carne, linguiça, frango Depois eu vou mostrar pra vocês aí, ó Quem quiser, ó Churras, kits Entrega em Niterói, Rio de Janeiro e região Só pedir lá Vou deixar o link aqui, ó Valeu Look how strong he is Look how strong he is Look how strong he is Get out of here Get out of here Hey, I'm going to the forest people around me I'm going to win Hey, I'm going to win Hey, I'm going to win Hey, I'm going to win